com essa grande massa. Eu acho que o ouvinte acredita quando há, na verdade, identificação e respeito. Eu acho que tem esses dois pontos. E aí, no momento que há identificação e respeito, segundo a minha concepção, junto tem que vir uma outra coisa. Nós precisamos agregar um outro processo, que é o processo de informação. Porque só a comunicação e respeito não vai resolver o problema. Eu preciso dar alguma coisa para esse cara, que é informação, no nosso caso, do jornalismo. É que tem gente que vê a novela, não vê o Jornal Nacional, e depois quer falar de política e se arvora conceitual. Eu tenho falado desse tipo de coisa. Tem gente que vê de forma superficial o noticiário e depois diz que não vai votar em ninguém. Então, nós agimos muito sobre o efeito, nos resta falar um pouco da necessidade, de uma tomada de consciência, de sermos agentes da transformação. Isso é possível também na classe C e D, onde nós tocamos, entende? Lá, ainda mais necessidade. Tu falavas que mais da metade da população brasileira está aí. E vou dizer uma coisa. Falar para a maioria, falar para a maioria, atentamos para isso. Que é o slogan do Diário Gaúcho, o jornal da maioria. É de extrema responsabilidade. Vou usar na Caixara também. É de extrema responsabilidade. É de extrema responsabilidade. Aliás, eu tenho o Diário Gaúcho todo dia, junto com o Jornal do Sul, na minha mesa. Me guio muito, porque ele realmente tem o cuidado de ser coerente. Coerente é aquilo que eu insisto. Nós sabemos, para quem falamos, vamos pensar nessas pessoas e nos dirigir de forma coerente e respeitosa a eles. Só abrir um parênteses, já que a gente falou de números, tem um outro número que é muito importante. Hoje nós temos no Brasil 6 milhões e 800 mil universitários. Sabe quanto da classe C? 3 milhões e 800. Isso é 60% dos universitários brasileiros hoje da classe C. Quase 100% deles sendo o primeiro da família a chegar na universidade. Já pensou se esse cara se forma e ligado, atento à sua origem? A maior parte faz isso. Ou até por gratidão a sua origem se envolve nesse processo de cunho social que é de mudar o que está acontecendo e lá onde ele está. Olha que papel importante pode cumprir o jornalista. Não é verdade? O rádio, o rádio. É a responsabilidade social que eu chamo. Não tem dúvida. Já que nós estamos fazendo depoimento, eu vou fazer um depoimento, porque eu nunca tinha feito. Uns seis anos atrás, meu pai estava muito doente, fez um tratamento, saiu, estava voltando para o interior, foi buscar o jornal, perdeu-se, teve uma ausência, perdeu-se. Ali perto da munha, da Cristalma Colombo. Eu estava morando ali. E perdeu-se pela manhã e era final da tarde e nós não tínhamos encontrado ainda. Estava perdido e tal. Quando eu me lembrei, me avisaram, liguei para a Rádio Guaíba, meus amigos lá e tal. E era um programa de esporte, não era nem um programa de e tal. E aí o jornalista foi lá e deu uma notícia, ó, vai e tal. Quinze minutos, quinze minutos, me ligam do supermercado, o supermercado que ele tinha ali perto e tal. Ele tinha se perdido, confundiu-se com o supermercado. Acabou falecendo depois. Então, a partir dali, ou seja, se percebe, primeiro, a potência do rádio, a potência do rádio e a capacidade de extensão. Segundo, de estar em todos os lugares. Segundo, o papel de serviço. Ou seja, é verdade, eu estou tratando aqui, a dimensão de extensão, é verdade. E a outra é, a partir da eficiência, ou seja, se eu não sou um cara que gosta de rádio e não sou um jornalista, eu passo a confiar e a tratar disso. Eu acho que isso, de alguma maneira, nos aponta para as críticas aos excessos que tem, e eu compartilho em parte delas, mas também a compreensão que nós levamos. Por exemplo, o espaço que o Alexandre trabalha aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, é um espaço considerável, ou seja, a audiência, o nível da audiência, considerável dentro daquele horário no mesmo veículo, ou seja, no veículo de televisão. Isso não é por acaso. Isto demonstra que há uma expectativa, que há uma sintonia, que há uma prestação, há uma certa projeção nisso. Isso nos dá de novo o que o Fábio está dizendo e eu queria ouvi-los, esta enorme responsabilidade. Essa enorme responsabilidade que é, para além de ser meros jornalistas, porque qualquer jornalista não é mero jornalista, mas enfim, não ser o jornalista comum, mas ser um jornalista que tem uma dimensão para além. Ou seja, quando vocês estão fazendo o programa de vocês, vocês estão conscientes de vocês, eu estou produzindo alguma coisa que está incidindo sobre a... Existe essa... É, eu tenho essa consciência, mas ao mesmo tempo eu sou muito visceral, eu sou muito passional quando eu entro no ar. E o programa, ele tem uma dimensão, assim, não só em audiência, mas é um programa longo de duração, né? São duas horas e meia de duração. e quando eu falo no início do programa aqui na TVE, eu falei da diversidade de público, é porque o público há uma troca durante as duas horas e meia de duração do Balão Geral muito grande de público. Então a gente sabe hoje através de pesquisas que entre meio dia e uma da tarde há um público. Entre uma e duas, um outro público e das duas, as duas e meia, um público completamente diferente daquele primeiro e do segundo. mas eu tento exercitar essa questão, eu sei da minha responsabilidade, que é enorme, principalmente porque eu, como eu falei já no programa de hoje, eu texto comentários sobre quase todas as reportagens que vão ao ar. Tenho também, não sei se isso é inconsequente da minha parte, mas eu costumo não assistir as reportagens antes delas irem ao ar, porque eu quero ter a mesma reação que o telespectador tem quando a matéria está sendo apresentada, para não passar uma coisa classificada, uma coisa, um fake, uma coisa falsa. Pegar o gancho que o Paulo também falou sobre a questão que é de esclarecer e de incentivar, instigar o senso crítico nas pessoas que estão em casa, ou ouvindo, ou ouvindo e vendo, no caso da televisão. sobre a questão de, ah, o telespectador, o que mais se ouve é gente descendo por rede na classe política, criticando, generalizando, chamando todos de ladrões, todos são corruptos, mas quem é que coloca essas pessoas numa Câmara Municipal, numa Prefeitura, numa Assembleia Legislativa? A Câmara Municipal tem que cuidar para não criar alienação. Em tudo, não só... Porque onde você se encolhe nesse vácuo, permanecem os mesmos, entendeu? Se você sofre ação, se você paga impostos, se você tem dificuldade com o seu salário, se o ônibus não está legal, toma consciência, escolhe alguém, vota, participa, não é verdade? Participa, é essa participação que a gente tem que... E aí vem através do voto, vem através de vários mecanismos de as pessoas podem atuar. É a chance da pessoa responder... Instigar o senso crítico. Aquele representante que não fez nada durante quatro anos. E a gente tem como mudar isso. Olha, o distanciamento... E eu boto muita fé nessa eleição agora de outubro. Até em razão das manifestações sociais. Eu estou lembrando do desconhecimento, assim, de... Quando o Zambiasi se elegeu deputado a primeira vez, faz tempo, ele fez no rádio 365 mil votos. Precisava 20. Vocês lembram desse fato? Sim. Eu me lembro de um deputado chamado Pontes, uma pessoa muito querida, está aí, está vivo, não me ocorre, é deputado federal. Ele era do mesmo partido do Zambiasi do PMDB, ele não conhecia o Zambiasi. O povo conhecia o Zambiasi. Isso é a responsabilidade de falar para a maioria. As pessoas sabem onde a gente está, quem somos e tal, né? Eu estou me refirindo ao Zambiasi com o máximo respeito, nós começamos juntos. Então, ninguém sabia, mas o povo sabia. esse respeito que você tem que ter com a cabeça das pessoas, como lidar com elas e tal, isso é muito interessante. E a gente pode muito bem chamar a consciência das pessoas, falar e tal, cuidado para não fazer induções levianas, cuidado de ir na ânsia, digamos, de produzir alguma coisa mais, de gestão mais imediata, fala para ela que está tudo errado, porque não pode haver a linguagem do desestímulo também, sabe? Olha, eu costumo dizer assim, mete o peito na água, sai braciando, daqui a pouco você está do outro lado, o outro lado é a solução, porque tem gente que só espera na linguagem do interior e a gente fala aqui em Porto Alegre para gente que tem origem interiorana, eu até escrevo sobre isso, porque eu tenho um programa muito autoral onde eu escrevo e o que eu conto no programa viram livros, eu já tenho vários livros, essa linguagem interiorana, tem gente que espera dar val, o que é dar val? É quando você vai passar com a tropa sem que o boi se mole, sem que haja risco de perda, não, mete o peito na água e vamos atravessar para o outro lado, estimulando a que as pessoas não desistam, não é verdade? É isso aí. Eu sou só para dizer, assim, eu sou um otimista com relação ao jornalismo popular, eu acho que ele, e é nisso que eu estou trabalhando no doutorado também, pode parecer estranho, porque hoje eu não estou mais na prática, eu estou só estudando ele, mas não é, porque na verdade eu estou tentando mostrar para quem vai sair como jornalista, que este é um caminho que deve ser seguido, na verdade, e que ele tem muitos valores, mas o que eu quero mostrar nesse meu trabalho é que o jornalismo popular conseguiu resgatar características históricas do jornalismo que tinham sido deixadas de lado e trouxe para si. Trouxe, muitos estão dizendo, e isto é popular, mas na verdade isso deveria ser jornalismo, todos deveriam conhecer seu público, todos deveriam tratar esse público com carinho, e carinho significa fazer a melhor reportagem possível, ouvir todas as possibilidades, ser correto com essa situação. E aí tu falaste uma coisa, né Paulo, eu acho que assim, para o popular tu tem que trabalhar com duas vertentes que para mim são muito importantes, primeiro é o aspiracional possível, tu tem que motivar esse cara, e ele tem que entender que é possível, não pode ser só o tópico, é possível. e falar de Deus no rádio popular. Sim, sem dúvida. Falar de fé. Exatamente, tem que falar disso, não tem alternativa, porque essas pessoas são, elas são carregadas de fé de uma maneira geral, seja ela qual for, em que Deus for, mas precisa-se falar disso. E junto com o aspiracional possível é não tirar esses caras para idiota, porque eles não são. Isso tem que ficar muito importante. Sem subestimar. Exatamente. Eu acho que o Xirei deteve essa preocupação sempre como não subestimá-los. É. Bem, na abordagem. Nosso tempo está acabando, infelizmente, é verdade. O Mídia e Debate fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, o Alexandre Mota, apresentador do Balanço Geral, programa da TV Record, o jornalista Fábio Mshakanov-Tcher, coordenador do curso de jornalismo da Pontifício Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e o radialista Paulo José, da Rádio Caixar. Eu que agradeço a presença de vocês. Conceitou um pouco sobre a profissão que a gente ama. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto